Ecol, já ouviu falar dessa marca de carabina? Não? Então assiste esse vídeo que eu vou fazer unboxing e apresentação desta carabina que está aqui dentro. Vem comigo! Salve meus amigos, João Lucas na área e hoje estou com mais uma novidade para vocês. Carabina da marca Ecol, uma carabina que é fabricada na Turquia. Bom, vocês já sabem que carabina turca tem uma qualidade absurda, extrema. Isso eu vou provar e mostrar nesse vídeo a vocês. Mais uma novidade aí pessoal, trazida pelo grupo da Teg. O grupo Teg trouxe essa carabina, essa importação. Mais uma novidade para nós atiradores, isso é muito importante, muito interessante. E agora vamos fazer o unboxing e apresentação, analisarmos de perto ela. E nos próximos vídeos vamos testar e ver o que ela é capaz de fazer. Então, bora para a nossa mesa de apresentação. Hora do unboxing agora meus amigos. E olha que belíssima caixa, que caixa bem apresentável. Uma combinação de cor bem bonita, aqui temos todas as informações. Facebook quanto Instagram, todos os telefones, endereços, site da empresa. E aqui distribuído com exclusividade no Brasil por Teg Tactical. Galera, muito bacana. E qual uma carabina fabricada na Turquia, made in Turquia, show de bola. Essa carabina aqui também é do grupo da Voltran. Temos aqui ó, Voltran deve ser o grupo né, que fabrica ela. É o grupo principal né. E agora vamos para o unboxing dela. As informações da carabina que está aqui dentro, encontra-se aqui. É um modelo Major, 505, 5,5. Lógico que eu já abri essa caixa né. Eu não aguentei de ansiedade e dei uma espiada antes do unboxing. E aqui está, olha que capricho, isso que eu sempre analiso quando eu recebo uma carabina também. O custo-benefício dela e a forma como que ela chegou né, bem embalada. Percebam aqui ó, tem um isopor para segurar a ponta, um outro isopor para centralizar o cano. Para que às vezes no transporte não venha empenar o cano. Um outro aqui protegendo a alça de mira. E um outro isopor aqui no final também, na parte de trás da coronha dela. E olha que bacana, que interessante. Fazia tempo, tempo que eu não via isso. Olha aqui, toda a versão expandida dela. Onde vocês conseguem ver todos os componentes desta carabina. A versão expandida, toda a numeração, o que é cada coisa aqui. Acompanha junto também este bipé. Primeira vez também que eu tenho contato com um bipé desse, sempre tive curiosidade. Ele tem uma trava aqui embaixo e uma mola no meio. Você aperta e ele prende aqui no cano. Depois eu mostro para vocês. Tirando esta belezinha na caixa agora. Uma visão para vocês aí, mais de perto, mais completa né. Bem rápida. Para antes de analisarmos componente por componente. A começar agora pela soleira dela. Olha isso daqui. Um simple toque. Olha isso daqui, eu não estou fazendo força nenhuma. Não chega nem a deformar a ponta do meu dedo. Agora se você aperta com mais força. Olha como amortece. Muito, muito macio. Aqui atrás temos toda a marca dela. É capricho meus amigos. Olha isso daqui. Muito caprichada. Aqui também um belo encaixe. Muito bem encaixada. Na parte de baixo da soleira, da coronha né. Encontramos aqui os encaixes do material. Da onde ele é fundido né. E se vocês notarem aí. Não existe rebarbas de material. Lembrando que todas as análises que eu faço. É levando em consideração custo-benefício do produto. Ou seja, quanto que ele custa, quanto ele é ofertado. É, no caso, será exigência da minha apresentação né. Da minha avaliação. Se for um equipamento extremamente caro. Lógico, tem que entregar algo muito bem feito. E aqui, é ótimo custo-benefício. Um custo de uma carabina bem baixo. Acessível uma carabina de entrada. E aqui já está esbanjando qualidade e acabamento. Aqui temos uma soleira ambidestra né. Para você apoiar a bochecha tanto lá direito. Quanto esquerdo, uma emponhadura no estilo tradicional Monte Carlo. Já tem esses desenhos, esses grips muito bonito. Aqui encontramos o sistema de gatilho dela. Tem uma trava. Eu ainda não sei se é manual ou automática. Ainda não testei. Um gatilho, vamos ver. Aparentemente ele é um gatilho leve. E ele já é um estilo mais recurvado. Está vendo? Ele é mais recuado. Recurvado não, recuado. Ele não é aquele gatilho tão reto assim. E ele é mais fácil. Está vendo? Já está aqui. O meio centro dele aqui. Já está bem recuado. Olha isso. Gostoso hein. Um gatilho gostoso. Aparentemente ainda nem testei ela. Aqui temos a telha dela. Um ao mesmo desenho que tem aqui. Segue o padrão aqui em cima. E algo que me chamou muito a atenção. Eu nunca vi isso daqui. É este acabamento. Percebam que tem aquela oxidação negra. E essa é uma oxidação fosca. Perceba isso. Olha que bacana. Lembra aqueles carros lá envelopados. Olha que legal. Acredito que isso daqui não deva enferrujar. Assim como enferruja a carabina normal. Que tem aquela oxidação negra. E aqui no cano também. Perceba o cano dela. Também. Este é uma textura preto acetinado. Muito bacana. Aqui temos Ecol Major ES550. Uma outra coisa que eu acho bonito. É este sistema aqui de coronha. Onde ela tampa toda a parte do mecanismo. Tem carabinas que acabam por aqui. E fica feio aparecendo aqui. Esta alavanca. Todo este mecanismo aqui exposto. Fica feio. Então ela tampa totalmente. E quando você olha ela. Numa visão mais longe. Está vendo? Você não vê nada aparente. Ou seja, fica tudo escondido. Aqui por esta coronha de polímero. E aqui temos a alça e massa de mira dela. Aqui. Vocês podem ver que ela veio faltando um pedacinho. Acredito que foi na hora de dobrar. Ela aqui na máquina. Ela quebrou este pedacinho aqui. Mas isso não vai interferir. Porque eu olho por aqui. Olho aqui. Então não tem interferência. Vai dar para ver da mesma forma. E algo que eu também notei de diferente. Quando nós pegamos carabinas. De outros países. Nós notamos a diferença que aqui. Os pontos da alça de mira é verde. E a massa de mira também é verde. Não é aquele padrão verde e vermelho. É diferenciado também a primeira vez que eu vejo isso. E logo aqui na ponta do cano. Encontramos este mussel brake com túnel de proteção. E a massa de mira ali dentro. E agora o sistema de fechamento do cano dela. É do famoso, vamos ver. O famoso facão. Deixa eu mostrar para vocês. Olha isso. É o famoso facão. Tem o facão e o fechamento esférico. Esse aqui é o conhecido como facão. Aqui temos o cano dela. E a vedação do cano. Olha que diferente. É como se fosse um anel waning. Mais achatado. E ele é de uma cor transparente. Bem diferente mesmo. Muito diferente daquilo que eu já conheço. Não tenho experiência com milhões de carabinas. Mas algo bem diferente também. Trouxe para mim uma novidade bem bacana. E esqueci de mostrar para vocês o trilho rabo de andorinha 11 milímetros. E aqui atrás temos o stop mount. E aqui está ela no seu BPE. Que acompanha juntamente com a caixa. E algumas informações do manual. Ela tem disponível no 4,5, 5,5 e 6,35. Essa em específico é 5,5. O seu comprimento é de 1 metro e 11 centímetros. E o peso 2,650 gramas. É um peso mediano pelo tamanho dela. E ela é equipada com mola helicoidal. Ela não tem gás RAM. Mas eu pretendo sim, depois que fizeram testes com ela. Tentar colocar, desmontar. Mostrar ela toda aberta para vocês. E ver se eu encontro um gás RAM para ela. Que seja compatível. Para nós vermos que ela entrega com diversas cargas de gás RAM também. Pretendo fazer esse teste. Não consta aqui no manual. Pelo menos não encontrei. Quantos metros por segundo ela entrega. Por isso eu vou fazer um review. Também no sítio. Disparando em longas distâncias com ela. Em diversas distâncias. Curta, média, um pouco mais longa. Lógico. Vou fazer o teste também. Na mira aberta. E ver o que ela entrega. Meus amigos. Esse foi o unboxing e apresentação da Ecol Major. Uma carabina distribuída pelo grupo da Teg. Espero que tenha gostado de mais um vídeo. Valeu. E não se esquece de se inscrever no canal. Para ver os próximos vídeos. E receber as notificações da plataforma do YouTube. Espero que tenha gostado deste vídeo. Valeu. E até a próxima.